Legislação Penal Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, de 1998 Ao final desse vídeo, nos deixe um comentário, dizendo se você está gostando das questões. Banca CESP, Investigador de Polícia, 2018 Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 1998 que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, haverá incidência de qualificadora caso a infração penal tenha sido praticada por intermédio de organização criminosa. Item errado Lei nº 9.613, de 1998 Art. 1º, § 4º A pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Observação A lei trouxe a reiteração das condutas e a prática do delito por intermédio de organização criminosa como hipóteses de aumento de pena e não qualificadora. FCC Julgador Administrativo Tributário, 2015 Em relação à delação premiada, a Lei dos Crimes de Lavagem de Engenheiro definiu que o benefício pode ser concedido caso o agente se retrate em juízo das informações prestadas. Item correto Lei nº 9.613, de 1998 Art. 1º, § 5º A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Banca CESP, Investigador de Polícia, 2018 Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida, a competência para o processamento e o julgamento será, em qualquer hipótese, da Justiça Federal. Item errado. Lei nº 9.613, de 1998, art. 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 3, são da competência da Justiça Federal. A línia A, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A línia B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais.